propósito, como eu disse aqui ontem, ninguém sai de casa sem propósito, eles estavam em propósito de ir para a Ásia, de ir para onde? para a Ásia, eles tinham tudo planejado, vão para a Ásia, vão chegar lá, vão pregar, só que o texto diz que eles foram impedidos impedidos por quem? pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo falou, não, 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 não é na Ásia primeira coisa que a gente entende, eles estão sensíveis a voz do Espírito, primeira coisa que se compreende, espera aí que o Espírito Santo às vezes nos impede de fazer coisas que nós planejamos, às vezes planejamos coisas, ele diz, espera aí, não é assim é assim, não é aqui, é aqui, e quando você está sensível a voz do Espírito, você não reclama a ordem dele, você só obedece quando você está sensível a voz do Espírito, você não fala porquê, você fala, espera aí, onde é a direção? é aqui, então eu vou obedecer a direção, deixa atenção e sabe o que é interessante? todo lugar que o Espírito Santo conduzir em você, vai trazer sofrimento para a sua alma mas vai trazer crescimento para o seu Espírito porquê, pastor? porque o Espírito Santo nunca vai te conduzir para um lugar de conforto ele sempre vai te conduzir para um lugar de confronto porquê? porque o lugar de conforto te faz continuar a passar anos e anos e continuar sendo a mesma pessoa mas o lugar de confronto te faz mudar, de caráter, de postura, de atitude então preste atenção, todas as vezes que você está sendo impulsionado a viver em um lugar de conforto é sinal que você vai passar anos e anos e continuar sendo a mesma pessoa é por isso que quando Deus apresenta para Josué, Deus diz para ela deixa eu dizer a próxima coisa, eu vou falar o que você já sabe, não é careca de saber Moisés é morto, Moisés já morreu, esqueça o passado Moisés foi um grande, lindo e bacana, foi demais mas o negócio não é com ele mais, o negócio agora é com você então atravessa o Jordão, saque esse lugar Deus é especialista de nos tirar da zona de conforto Deus é especialista de mexer com a gente porquê? porque a gente tem hora, irmão, que quer ficar na sombra e água fresca meu Deus claro que a gente gosta do lugar confortável o lugar agradável nossa vida é muito longe, que tá bom demais mais ou menos só que o lugar de conforto não produz mudança vamos para a asa, Espírito Santo? não vamos para a vitinha? também não então vamos descer para Troja chegando em Troja, foi para dormir aí uma visão um varão Macedônio aparece e ele conhece por causa da forma de vestir da forma de se comportar, né? da roupa e o varão tá dizendo assim passe a Macedônia e faz o que? nos ajuda alguém está em como? em dificuldade alguém está em o que? em dificuldade alguém tá passando por um problema o varão aparece de vez ajuda a gente aqui Paulo falou Paulo, entendi eu acho que a gente tem que ir para a Macedônia acho que lá que é um negócio vamos para lá então por que que Paulo identificou? preste atenção aqui por que que Paulo percebeu? é porque ele percebe que ministério de verdade não é aquele que traz benefício para mim é aquele que traz benefício para mim é aquele que traz benefício para mim evangelho de verdade não é aquele que traz benefício para mim traz benefício para outros também então quando ele percebe peraí, tem alguém precisando de? tem alguém precisando de? ajuda e coloca isso aqui tem ajuda que Deus estabeleceu só para você entregar passa a Macedônia passa aqui olha aí, é quem fala da Macedônia? ajuda a gente tá precisando de você aqui deixa eu te fazer uma pergunta em qual Macedônia você não foi? qual Macedônia você não passou? quem te estendeu a mão dizendo ajuda e você não quis ajudar? e de repente Deus vai dizer que eles vão para a Macedônia chegando lá uma mulher chamada Lídia olha para eles e diz gente vocês estão fazendo demais será que eu sou digno de vocês estarem na minha casa? e eles falam caramba, caramba, caramba caramba, caramba rapaz vamos para lá vamos ficar lá no lugar de apoio e de repente eles estão andando as irmãos muito superficial nada de teologia quero eles já ir direto para o ponto se não eles me xingam depois falam que eu preguei demais de repente olha o que aconteceu o texto vai dizer que eles andando na rua falando pegando anunciando o evangelho aí o texto diz que lhe saiu ao encontro Paulo foi atrás de alguém sim ou não Paulo estava no ambiente dela na cidade dela mas ela ficou olhando o ponto do meu Deus vou dizer de novo eles estão pegando anunciando e a jovem que tinha espírito de adivinhação foi ao encontro de Paulo em Silas e disse esses homens que vos anunciam anuncio a vocês o evangelho da salvação ei ela está falando mentira ou verdade? verdade então ela está adivinhando algo que é mentira ou verdade? é verdade então você tem que concordar com ele porque as adivinhações dela não eram mentiras eram verdade porque ninguém é atraído com mentira se você quer atrair alguém eu digo na verdade a jovem veio e olha o que o texto diz versículo de número 16 e aconteceu que indo nós a oração nos saiu o encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação atual adivinhando adivinhando trazia lucro como é que ela trazia lucro? adivinhando adivinhando se não adivinha não tem lucro só para você ter uma opção aquela jovem era o cartão postal daquela cidade vinha um gente de longe para que aquela mulher pudesse aquela jovem pudesse falar algo ao seu respeito é que hoje não é diferente eu tenho prioridade para falar isso as pessoas estão mais preocupadas com o futuro do que com o presente as pessoas estão mais ansiosas em saber o que vai acontecer amanhã do que pode acontecer agora como eu disse eu tenho várias pessoas no meu Instagram e o que tem de gente que me manda direto e diz pastor só pode falar algo sobre a minha vida pastor o meu marido vai voltar pastor o que que eu vou viver amanhã pastor Marquinhos eu disse aqui ontem que um futuro é mentiroso que vem certo o futuro está estabelecido aqui na nossa mente porque a gente não sabe se ele vai chegar e se ele chegar vai ser futuro vai ser presente se ele aparecer ele vai ser presente então as pessoas estão correndo atrás da jovem hoje acontece isso ainda e dizem você pode falar alguma coisa você pode você pode revelar algo sobre mim você pode dizer algo que eu vou viver amanhã e só que as pessoas esquecem que se elas querem viver algo amanhã elas precisam estabelecer um governo hoje se você quer viver algo amanhã você precisa estabelecer algo hoje porque porque a bíblia declara como você vai viver amanhã a palavra de Deus declara como você vai viver amanhã agora Deus mas preste atenção vamos lá adivinhando fazia o que? dava lucro dava o que? lucro dinheiro pra alguém pra quem tratar o dinheiro? hã? eu sou então você concorda comigo que ela é uma mercadoria? sim ou não? concorda comigo que ela é um produto? o senhor chega vem cá mocinha pega olha aqui como você está no meio? senta aí velho do lado no final do dia no final do dia o senhor chega vem aí quando você revelou hoje? quantas pessoas se adivinham hoje? cadê o dinheiro? passa aqui você concorda que tem alguém enriquecendo com ela? você concorda que tem alguém enriquecendo com o que ela faz? a pergunta é o que ela faz? é de Deus ou não? hã? não é de Deus ou não? não gente mas independente se é de Deus ou não tem alguém lucrando com isso? meu Deus independente se o que ela faz é ou não de Deus eles querem dinheiro eles querem eles querem todos os dias chegar diante dela e falar e aí quanto que deu? quanto que foi que deu hoje? se você adivinhar você presta se você não adivinhar você não presta gente vinha de longe de toda a região vinha gente caravanas e caravanas fazia filas e dizia você pode revelar algo sobre mim? você pode falar algo sobre mim? sim me dá a sua mão o pessoal e saia lá pasmado só que preste atenção adivinhação e revelação não pode mudar a sua vida é verdade coisa linda porque a revelação é a luz do caminho que você tem que trilhar mas não adianta nada você ser revelado e não trilhar o caminho que você precisa é por isso que tem pessoas que já passou pela minha vida já revelei coisas absurdas mas a vida continua do mesmo jeito o problema não é o mesmo o problema é de quem não pegou a revelação e não trilhou por ela está dando está fazendo fila todo mundo chega só que acontece o negócio agora ela vem atrás do pau vem atrás do pau vem atrás do pau vem atrás do pau Paulo está indo atrás dela não e ela grita esses homens que eles usaram o sinho do evangelho são homens de Deus são homens de Deus gente obrigado dá pra gente entender isso aqui todo dia pastor todos os dias ela revelava ou melhor adivinhava olha isso aqui deixa atenção quando quando acabava quando acabava o período dela do serviço ela saia de onde ela estava e ia atrás do pau sabe o que me chamava a atenção é que todo mundo estava querendo saber sobre a sua vida mas ninguém queria saber sobre o que Paulo falava e ela começa a dizer e ela começa a dizer esses homens que nos anunciam o evangelho estão falando verdades ela está dizendo eles falam a verdade eles são os sinceros o que eles falam são verdadeiros não, mas eu prefiro ouvir que tem gente que prefere ser enganado tem gente que prefere ouvir mentiras tem gente que prefere ouvir algo pra massagear o ego tem gente que prefere ouvir algo que naquele momento vai fazer você chorar só que eu não vim aqui pra fazer você chorar eu vim aqui pra fazer você mudar de vida eu vim aqui pra que algo seja transformado ainda que o que eu falo vai atingir ainda que o que eu falo vai te machucar mas o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que se garrida estamos procurando pessoas de massageio o nosso ego sabe por que eu gosto daquele pastor? porque ele me faz chorar sai aqui pastor hum quando ele revela hum um dia eu fiz uma live dizendo você quer o meu conselho ou você quer a minha regulação? não você quer o meu conselho ou você quer a minha oração? poucos aceitaram o meu conselho é porque muitas pessoas não estão atrás daquilo que muda estão atrás daquilo que emociona e nem sempre que te emociona te muda só isso aqui ela está adivinhando de repente Paulo incomodado com a situação já tinha dias que o negócio estava aqui no centro dias Paulo incomodado de repente ela de novo esses homens que usavam o símbolo evangélico são homens sinceros homens de Deus você percebe pastor Marquinhos se fosse alguns pregadores da autoridade está vendo? até o diabo reconhece o sonho de Deus até o diabo tem que entender que eu sou de Deus só que eu aprendo que nem todo aplauso nem de Deus eu aprendo que nem todo está a minha nas costas nem de Deus pastor não entendi a primeira coisa que o diabo vai fazer para te atrair é te aplaudir eita a primeira coisa que o diabo vai fazer para trazer você para perto que ele é você é o cara por quê? porque a intenção dele é negociar com você todas as vezes que o diabo quiser negociar com você ele vai chegar te aplaudindo chegar te colocando no pedestal chegar dizendo você é melhor você é o cara você é o top da galáxia o que você fala todo mundo só que Paulo já estava experimentado um assunto Paulo já sabia o que ele queria Paulo tinha uma aleluia a intenção era ajudar o varão macedônico na verdade Paulo tinha que ajudar a Macedônia então ele percebe qual é o problema da Macedônia onde está o problema a dificuldade de Macedônia para que eu possa ir embora depois de ter cumprido o meu propósito de repente o texto diz que Paulo repreende o espírito que agia naquela mulher aquela mulher agora já não pode revelar mais nada aquela mulher já não pode falar mais nada e ela só traz lucro quando ela adivinha ela só traz lucro quando ela adivinha vou dizer de novo ela só traz lucro quando ela adivinha não tem adivinhação não tem lucro se não tem lucro alguém está perdendo se não tem lucro alguém não está gostando de você se não tem lucro alguém não quer te aplaudir se não tem lucro alguém não quer andar com você eu vim como um profeta para dizer vai ter gente que vai ficar pobre se depender de você mas você não vai fazer aquilo que faz lucro para ele é por aí olha aí eu não queria pregar isso mas o papai mandou então vamos lá para de adivinhar agora chega alguém e fala ei você pode dizer alguma coisa ela não pode o que? mostra de Jesus que Jesus é a coisa mais maravilhosa que existe na vida é isso que eu posso dizer vai para Paulo que Paulo mostra o caminho como assim? quero saber algo da minha vida pois é se você quer saber algo do seu futuro se resolva no seu presente como assim? olha é isso que eu posso dizer a mulher está fugindo e alguém está dizendo ei você é jovem adivinadora fala alguma coisa fala alguma coisa para mim vai só estou esperando aí eu vou falar aleluia não há outro como ele não existe outro como ele aleluia espera aí fala alguma coisa posso falar através de canção pode a morte venceste o velto o peixe a tumba vazia agora está espera aí eu não estou entendendo filha filha fala alguma coisa de mim de você eu não tenho nada para falar mas aquele que morreu e ressuscitou eu não tenho para falar naquele que tudo pode eu não tenho para falar eu não tenho para falar pastor não entendi você precisa entender que a partir de quando você tem um encontro com Jesus você começa a cantar de você ela passa é legal ela passa é legal nunca foi sobre nós nem sobre o que podemos fazer é tudo sobre você alguém está perdido alguém está desesperado mas todos estão entendendo Tem alguém que está irritado com o seu progresso Tem alguém que não está feliz com o seu progresso Por quê? Porque para alguém você produzia lucro Para alguém você produzia algo Depois que você parou de produzir algo Alguém está dizendo o que aconteceu Vamos resolver esse problema Sabe qual é o problema? Eu vou falar Sabe qual é o problema? Segura, segura, segura Eu vou falar E se tiver gratulado, segura Sabe qual é o problema? De alguns pastores e vidros que a gente vai para as igrejas Que eles são pastores mercenários São pastores que nos tem como produto São pastores que querem comprar o dor que Deus nos deu Eu rodei nas melhores igrejas lá de Belo Horizonte E quando eu chegava a falar Aqui você tem que pregar isso Aqui você tem que revelar isso Aqui você tem que falar isso Espera aí Eu não sou Coca-Cola Você compra não, meu filho? Eu falo que Deus manda Eu revelo que Deus manda Aleluia! Olha Aleluia! Eita! Aleluia! Olha para a pessoa que está do lado e fala Ih! Ela parou de dar lucro Ela parou de dar lucro Sabe onde é que tem gente que se aproxima de você? Que você está dando lucro para ele Correr Quando ele perceber Que você já não produz nada mais para ele Corre! É porque tem gente que não te vê como ser humano Te vê como um produto Tem gente que enquanto você estiver adivinhando Assentado, ele cresce Mas ele vai ter que entender Que a partir de hoje Você vai começar a se levantar E ele vai... Aleluia! 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 Pois é a linha da Jesus Havia um paralítico Que estava na porta do templo Na porta do... É a porta do templo Lá vem Pedro e o Tiago O Tiago e João Milão E é engraçado Que eles estavam indo pelo mesmo caminho que o Paulo e o Senhor O caminho do Algação Eu acho que não me entendi Quem ora não fica enganado Eita! Obrigado, a senhora que entendeu Sabe o que está te enganando? Que você mora O que é que você orar? Entrar para o seu quarto Fechar a porta Deus vai te revelar coisa em secreto Aí Pedro e João estão indo pelo tempo De repente, se eu falar ali para o seu livro Lá vem mais duas O texto diz, porque ele era deixado ali Todo dia Para dar lucro Alguém chegava e falava Vamos Para dar lucro Alguém falava No final do dia eu te recono Pego a minha parte Está maluco também E já tinha muitos anos que ele estava indo Alguém passava E ele dizia Uma esmola, por favor Toma E alguém dizia Rapaz Esse cara é fera Eu não me divertia Ele ficava em um período grande ali Passava pessoas Na porta do Ele pede Ele pede alguém Calma Só que de repente Está vindo dois Ele fala Está vindo dois Está vindo dois Vamos pedir Vamos pedir Olha a forma De eles pedir Olha a forma De ele pedir Me ajude Por favor Paulo Sim Olhem para nós Ele está dizendo Me ajude Me ajude Por favor Paulo O Silas está dizendo Olhem para nós Porque segundo a psicologia Quando você olha nos olhos de alguém Você está se guardando Mais Mas quando você abaixa a cabeça Você está dizendo Eu dependo dessa pessoa Me ajuda Paulo O Silas está dizendo Olhem para nós Porque se você receber O que eu vou te dar Você nunca mais Olhava as pessoas assim Estava acostumado Olhar para todo mundo Assim As pessoas passavam Quem olha com a cabeça baixa Recebe Mas sabe de quem está recebendo É isso que Vamos imaginar Que ele ganhava Cem reais Por dia Aqueles cem reais Mudou a vida dele? Continuou paralítico Oxe Mas ele continuava Meu Deus Porque tem coisas Que as pessoas Fazem por nós Que não mudam A nossa vida Ele abaixa a cabeça De repente Eles encontram Olhem para nós Fixando os olhos Pedro João disse Eu não tenho prato e ouro Porque se eu te dar Prato e ouro Amanhã Você vai voltar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Olhem para nós Não tenho prato E não tenho Mas o que tem Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nada Porque tem gente Que tem condição De dar a palavra Mas não tem condição De dar a palavra Jesus Diz o texto E pegando Nas suas mãos O colocou de pé Olha Olha Escute isso aqui Tem pessoas Que estão se aproveitando Do estado Que você está vivendo Tem pessoas Que estão se aproveitando Do estado Que você está vivendo Porque elas sabem Se você ficar de pé Você de pé A ameaça para eles Parar e achar A barabar Se você ficar de pé A ameaça Eles vão perder A ameaça Eu vou falar Não sei para quem Essa profecia Tem direção Tem gente Que está olhando Para você E para mim Que está dizendo Ele não pode cantar Ele não pode pregar Ela não pode fazer nada Porque se fazer Eu perco Se fazer Eu vou perder Se fazer Eu vou perder Mas eu vim Como profeta Para dizer para ti Tem muita gente Que vai perder o lucro Tem muita gente Que vai perder o lucro Por quê? Porque vai ter que te ver de pé Vai ter que te ver de pé Vai ter que te ver de pé Pessoas que aproveitaram De você A vida toda Pessoas que se aproveitaram Do seu momento Ei, Marão, prega Porque você dá lucro Ei, Marão, revela Porque você dá lucro Ei, Marão, faz alguma coisa Porque você dá lucro Vai ter que saber Que o Deus Que te levanta Te levanta Para caminhar Uma nova História De vida Uma nova História De vida Se prepara Eu creio 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 Tem gente que tem capacidade De te dar moedas Porque ele quer te dar moedas Porque ele nunca quer te ver de pé Tem gente que tem capacidade De usufruir do dom que você tem Porque o dom que você tem Massageia o ego dele Tem gente que tem a capacidade De te dar mais bola Mas Deus está dizendo Você não precisa de esbola O que você precisa É se colocar de pé É se colocar de pé É se colocar de pé Eu estou dizendo para uma igreja Que a partir de hoje Não vai aceitar esbola Ei, não aceita esbola Do seu ministério Não aceita esbola Na tua vida Não aceita esbola Na sua vida Você não aceita Para pedir esbola Você nasceu Para caminhar Você nasceu Para caminhar Ei Oh, aleluia Jesus Escute isso aqui Há muitas pessoas Que estão feridas Porque algum líder Aproveitou de você Quantas pessoas Minha Quantos pastores Me chamavam para cruzadas Na igreja Na igreja Porque da volta Porque as cruzadas Enchiam o tempo Porque a cruzada O chique greu Falava Oh Pastor conseguiu trazer 150 pessoas De um culto para o outro Abaixo Eles sabem o que eles me davam Esbola Você sabe Uma guerra Uma luta Aí quando ligam para mim hoje Falam Pastor Como é que faz Que eu sou alegre Eu falo Não é assim Ah não Irmão É assim Irmão É assim Porque eu preciso valorizar O que Deus fez comigo Não é cobrar É valorizar Quem você é Aleluia A Bíblia fala que Ela dava lucro Para os senhores Tem gente Que está tendo lucro Com você deitado Com você prostrado Você não está entendendo Tem gente Que está olhando Para você E está dizendo Enquanto ele deita A gente ganha Enquanto ele se prostra A gente ganha Enquanto ele fica prostrado A gente vence Você consegue entender Que você tiver ameaça Para alguém Você consegue entender Que quando você Se conectar Com a sua identidade Você ameaça Para alguém Por quê? Porque aquela mulher Estava adivinhando Coisas Que não vinham dela E vinham do espírito Da adivinhação Aquela mulher Aleluia Passava o dia todo Aleluia Dando lucro Para alguém E alguém chegava Eu vou dizer Tem alguém Se enriquecendo Com o demônio Que está se manifestando Na vida de alguém aqui Talvez o inimigo Se apoderou De uma área Da sua vida E alguém está dizendo Enquanto ele está assim Eu estou crescendo Enquanto ela está assim Eu estou prosperando Enquanto ela está assim Está dando certo Para mim Só que Deus está dizendo Há um Paulo Que está se levantando Há um Silas Que está se levantando Aleluia É para o nosso De calabás Subterra Ela bateu De calabás Eita Aleluia Aleluia Ela bateu De calabás Aleluia Viva disso Agora alguém quer pedir Revelação Adivinhação Nela Eu não posso A notícia chega A notícia Chega E alguém diz Tem uns homens aí Que estão perturbando A nossa nação Meu Deus Pastor Não entendi Se você não está disposto A perturbar Não saia do lugar Olha aí Se você está preocupado Com que as pessoas Vão falar o teu respeito Pelo amor de Deus Continue sendo A mesma pessoa Se você está preocupado Com o que o A fala Com o que o A B É sinal que o que o A fala O que o B fala Defina quem você é Agora se você está preocupado Com o resultado Com o problema Que vai surgir Eu estou pregando Para alguém que se levantou Para incomodar Eu estou pregando Para alguém que está dizendo A partir de hoje Eu vou ser quem eu sou A partir de hoje Eu vou ser quem eu sou A partir de hoje Eu não vou ser dominado Por forças mentais A partir de hoje A angústia não me domina A partir de hoje A depressão não me domina A partir de hoje Os medos não me dominam A partir de hoje As pessoas não vão me dominar Eles ficaram perturbados E vão dizer Vamos lá Vamos atrás desses homens O que está acontecendo Esses homens estão perturbando Nossa São eles Paulo e Silvio Você está fazendo bem ou mal? Bem 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 para alguns Você vai precisar entender Que vai ter fase Da tua vida Que por mais bem Que você provoque Em alguém Em contrapartida Você está provocando O mal em alguém Porque Você provoca Bem em quem está sendo Transformado Através da sua missão Mas você provoca Mal Em quem está Perdendo o campo A hora que você chega Uh Vamos lá Anda lá Tchê 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 Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Vamos pegar eles Vamos pegar eles O texto diz que pegaram Paulo e Silas Colocaram na praça Puga Começaram a suetá-lo Envergonhando E eu fico imaginando Meu querido Será que naquele momento Paulo e Silas Pensaram Puxa vida A gente obedeceu Certinho A gente fez Tudo certinho Mas deu errado É A gente fez Tudo certinho Então gente O que tinha que fazer Precisa Eles falam Você precisa entender Que vai ter momento Da sua vida Que você vai fazer Tudo certo Mas aparentemente Alguma coisa vai dar errado Só que depende De como você está vendo Aquilo que deu errado Por exemplo Pedro Tentou pescar A noite toda No barco certo Na hora certa No lugar certo Mas deu Só que aquilo Que deu errado Naquele momento Trouxe uma mudança Radical Na vida dele Olha aqui Paulo e Silas Foram assuntados Foram levados Presos Estavam todos Machucados Foram levados Para o fundo Da prisão E de repente O tempo passa A hora passa Depois que eles já estão descansados Meia noite Paulo olha para Silas E fala Rapaz Não pode falar Pancada pode falar Que pancada E fazendo certo Está doendo Rapaz Não sabe É de nada Sabe a hora Que é soldado Pancada Rapaz Aquilo ali Já tinha descansado Paulo olha para Silas E fala Vamos fazer alguma coisa Vamos Vamos fazer o que a gente Sabe de melhor Por quê Porque eles podem Prender nosso povo Pois o nosso tempo Está tão cheio Que eu não sou louvido Ao que eu sinto por fora Eita Eu sou louvido Ao que me motiva por dentro Aleluia Olha Naquele momento Você está Todo lenhado Me fala Eu vou continuar Naquele momento Você vai falar É agora Não tem jeito Eu não suporto Mas você vai falar Eu vou continuar Eu sei qual que é o Mínio que ele se cantava Cantar aquele É Respeita Então a gente O que você está fazendo De no dom aí Mão Aleluia Aleluia A poder no nome suporto Não tem jeito Mão Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Ouço cadeias quebrando 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 Tem alguém olhando pra você e tá dizendo Agora acabou com ele Agora a gente destruiu ele Agora a gente destruiu ela Agora a gente acabou com ela Agora a gente acabou com ele Vai ter que ver vocês, né mano? Ai, chuta! Perdeu! 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 Escuta isso Escuta isso O que te move Não é o que você sente pelo lado e fala É o que você tem pelo lado e do dentro O que te move não são as pancadas da tua vida O que te move é o desejo de cumprir o chamado Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Todas as vezes que você se conecta com a sua identidade Você perde pessoas Todas as vezes que você se conecta com você mesmo Alguém vai embora Por quê? Porque você parou de fazer aquilo que agradava a eles É por isso que tem alguém me ouvindo aqui Talvez você começou a decidir ser quem você é E o pastor te cruçou Alguém te mandou embora da igreja Alguém falou Aqui não prega mais Aqui não canta mais Não tem problema Se não me der espaço Do lado de fora É tanto do lado de dentro O Senhor Alguém falou Paulo e os filhos Estão cantando E de repente O Senhor Sabe da história E eles continuaram No nome de Jesus E eu vou olhar As cadeias quebram Os anjos chegou tipo assim Paulo e Silas se comoveram? Não Por quê? Porque quem está conectado na terra No céu Não se comove Porque está tão acostumado Com mover E falar Dia 6 Coisa pra Deus Deixa que acontecer Vai, vai, vai Vai, vai Tem gente Que está acostumado Com o arrepio Ui, ui, ui Aí Deus falou Não posso fazer mais coisas Porque é só arrepio E aí já está bom É por isso que o arrojeiro Deus aparece pra Moisés E fala Moisés daqui pra frente Meu anjo vai te acompanhar Moisés falou Vou parar com isso Se o anjo não for Eu não vou Não quer saber de anjo não Sou pertenção Eu não vou do Senhor Se fosse algum pertenção Se fosse algum pertenção E degostar o Deus Não vai ser Vai, 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 vai Não vou do Senhor É o anjo do Senhor Ele vai na minha porta E ele vai E tudo lá Não sei lá E Moisés dizendo Quer saber de onde não Não me faça prosseguir Se a tua presença não for Não vou do Senhor Não vou do Senhor Quebrou as cadeias E Paulo e o Senhor Vai falar Com sua cadeia Pra te pegar Mas você abesivou Claro, meu Pai O caceteiro entrou Desesperado O que aconteceu? Ai, ai, ai arrancou a espada avó, avó, o que você vai fazer? eu vou me matar por quê? porque eu tenho uma missão guardar vocês eu estou percebendo que eu falei na missão não, não, fica tranquilo está todo mundo aqui o que eu faço para ser salvo? crer no Senhor Jesus Cristo isso não é só você mas todas as coisas serão salvo aí, sabe o que acontece? alguém que prendeu Paulo e Silas ficou sabendo mandar um anúncio liberte Paulo e Silas não vamos sair daqui ele que nos colocou aqui ele queira, ele queira não tirar eita maluco derrefe aleluia Deus poder e glória querido todas as vezes que você cumprir uma missão todas as vezes que você cumprir um chamado você vai libertar pessoas e ajudar pessoas só que nesse percurso você vai agradar alguns e desagradar outros só que se você tiver disposto para permanecer de pé da mesma forma que você foi você vai voltar da mesma forma que o Espírito te conduziu para ir ele vai te conduzir para voltar oh meu Deus então fique tranquilo vai ter gente que não vai gostar vai ter gente que vai fazer nem quem gostou posso ser profeta? tá cheio que o pastor se sentiu ameaçado só porque Deus colocou um projeto aqui no seu coração porque tem pastor que quer te ter amor só que eu vou falar do jeito que Deus falou o lucro que alguns acabaram porque Deus está entrando dentro de um sonho que você teve e no sonho é um lugar ao lugar o senhor entrava e falava quem é isso? que lugar é esse? Deus dizia assim meu filho você vai dar água de bebê para muita ovelha porque seu tempo chegou eu disse que a placa ia cair no teu coração mandaram a calôia a terra de calafácia a calafácia chega de ficar dependendo de ofertinha de alguém e te ajuda de custo vai lá maracóia porque o que eu vou fazer na tua vida a partir de agora é diferente Deus falou meu coração eu sou o dono da loja eu sou o dono da providência eu sou o dono dos recursos ninguém vai brincar com o seu ministério mais e se eu sou profeta eu sou o dono da loja Deus entra nas suas finanças hoje eu sei das tuas indagações tantos anos de servir o Senhor tanta coisa eu abri mão até dos meus sonhos eu estou vendo uma ficha de um veículo sendo aprovado e Deus dizendo ao meu coração fala para o meu servo que o que ele não viveu em 15 anos e ele vai começar a viver a partir de hoje porque se Deus não tivesse entrado na sua vida alguns meses atrás você nem pastoreando mais você não estava porque a palavra decepção fez parte da sua história porque a pior coisa que existe é você situar para alguém alguém não valorizar só que eu vou falar o que Deus falou tem gente que vai ter que entender que te perdeu e manda te dizer o Senhor tu vai entrar na igreja que eu quiser tu vai pisar aonde eu quiser porque a partir de hoje ninguém vai ter lucro sobre a sua vida o que Deus falar no meu coração eu entro com um projeto novo da tua vida Deus diz que eu te darei o sítio que eu te darei o ônibus porque o que eu fiz na sua vida eu vou te usar pra fazer na vida de outros porque eu sei eu te arroquei eu sei prepara que a canção que Deus fala no meu coração é você vai viver eu quero viver algo novo faz meu coração fazer no meu coração fazendo todo medo de desaparecer fazendo sobre mim o novo amanhecer então me tira o medo que me faz que me faz de ser Moisés subar meu lugar e me faz entender que a tempestade é você chuva forte é você vento forte é você e o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você mas a fechada é você é tudo sobre você é você é você meu Jesus eu estou com você tem nada você vai viver algo eu fale sem Deus você não viveu em 15 anos você vai começar a viver a partir de hoje eu vou dizer algo para vocês vocês são privilegiados de conhecer porque daqui para frente isso que eu estou falando eu vou ter que marcar na agenda para começar a ver muita gente vai dizer que ficou exaltado o tempo a circunstância e os compromissos vão cercar você é que o que você está vivendo aqui hoje não é o que você planejou aqui é que já tem planejamento aí há muito tempo só que parece que não aconteceu é como se você sentisse que vai viver algo tão grande que você fala assim por que você viu isso parece que eu engano a mim mesmo não é porque antes de viver aqui você precisa viver aqui Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida você nunca mais será o mesmo sua história nunca mais será a mesma sabe o que Deus mostrou Deus mostrou pessoas chegando perto de você jogando coisas em você sim mas não eram coisas valiosas é como se eu pudesse ver gente jogando chave de carro gente jogando dinheiro em você gente falando assim toma isso porque a missão de cura que Deus te deu é muito grande o Senhor o Senhor diz meu coração prepara porque vai ter gente rodando longe para te ouvir porque a unção que você respeita é ela que você adquire na caminhada para cá tu começou com Deus tu bateu o tete com Deus Deus fala Senhor tu sabe que eu preciso o Deus de Israel disse porque respeitaste a unção na vida do meu servo eu te dou a unção excelente a partir de hoje diz o Senhor então me tira quem pode adorar aqui que me faz dizer pois é que eu sou a intenção tudo bacana só liga aí só liga que é onde Deus te arrancou você não vai voltar porque tua história dele vai mudar e muitos de ti vai ter que acreditar porque não acreditar você se sente pequeno demais mas Deus manda eu profetizar tu tá tocando baixo mas o sonho é de pregar é de pregar o sonho eu sei que as vezes você fica caladinho no teu canto eu sei que as vezes você não fala nada pra ninguém aí mas ei há 15 dias atrás deu uma vontade de desistir deu uma vontade de sair você diz Deus eu não vou suportar manda o Senhor te dizer quem cuida de ti sou eu quem cuida dos teus projetos sou eu o índio não dá nada por ti o índio se vira nas costas no meio da tua família mas saiba tu que te levantarei como profeta alaba madú me calava séria alaba madú me calava séria recebe uma bolsa nova recebe uma bolsa nova recebe 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 meu Deus este lugar continua Sou eu, Deus, que louvo neste lugar Sou eu, Deus, que estou trazendo um novo tempo para esta casa Houve um tempo de recomeço Mas hoje eu trago um tempo de conquista Viva o meu Coloque a mão onde você quer adquirir Coloque os pés onde você quer entrar Porque o tempo de conquista que eu trago para este lugar É um tempo jamais visto nessa região Eu trago um tempo de crescimento Muitos passarão por aquela porta Não vão suportar só passar Muitos vão dizer Entrei aqui porque não aguentei passar na porta Muitos só passarão para ofertar e dizimar Entenda algo Eu estabeleci um novo tempo para esta casa Um tempo de dupla honra E muitos verão e ouvirão o que eu vou fazer neste lugar Estou preparando o caminho Em um tempo chamado breve Esse lugar não será o lugar do culto Esse lugar não será o lugar da reunião Será o lugar de congressos Será o lugar de apoio Porque eu libero um lote para esta casa Diz o Senhor Aponte o lugar Porque eu empregarei a vocês Aleluia Jesus Meu Deus Sou eu Deus que trago uma prosperidade sem igual Tenho E muitos saberão Que eu sou Deus desta casa Sou Deus deste ministério Sou Deus que pega as coisas que não são Para confundir aquelas que são Diz o Senhor dos Exércitos Então me tira o medo Que me faz ser o sério Subar o meu lugar Que me faz entender A gente fechada é você A gente fechada é você A gente fechada é você O vento forte é você E que me faz entender As pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Enquanto eu cantava Deus soava uma canção Dizendo assim Quem já pisou No santo O meu santo Em outro lugar Não sabe viver E ontem estiver E ontem estiver Clavar pela glória A glória de Deus E quem já pisou No santo No santo Não sabe viver No santo E ontem estiver Lá vai ser a glória 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 Glória Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas o outro ambiente não vai conseguir viver com você É por isso que mesmo depois de tudo que você faz durante o dia Há um vazio ali Na barra de Janeiro E Deus vai dizer no meu coração Você sabe que você é amada 蛮 Separada Mas permita-se Para que a depressão não te ache Para que o espírito de morte não te ache Porque há três meses atrás Você não desceu a sepultura Porque Deus te matou Porque Deus falou comigo que estava naquele lugar Aonde mais uma vez você foi ferida Alguém brincou com os teus sentimentos Vamos lá para o louco de levar ao céu Deus nos lembra na missão Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo te faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Volte para a manilha O ministério luz vai te abraçar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Tá perguntando por que eu tô te olhando demais, né? Eu tô segurando na mão de uma guerreira Que se fosse muitas mulheres não tinha passado por onde você passou Falar de ouvidas E Deus diz assim, olha Eu sei que eu sonho Parece que a realidade tá dentro dos sonhos Mas Deus diz assim, olha Às vezes a perda faz parte da nossa vida Perder algumas coisas na caminhada faz parte Ainda que dói Ainda que a gente não entenda Só que Deus diz no coração Perda a bênção Seja por dentro Essa mulher que você tá sendo Fica daqui, fica daqui Então diz a sua velha Eu tô voltando no ano de 2014 Eu cuido de ti Eu cuido eu de ti Descansa em mim Começa a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Vai precisar tomar remédio Pra dormir Depressão Vai sair Deus está te curando por dentro Deus está te curando por dentro Deus está preparado para gerar Gerar vidas Porque muita gente Viviu o teu sentimento Mas Deus está dizendo Senhora, você está num lugar de reconheço Espírito de suicídio Espírito de suicídio Meu Deus Ninguém sabe disso Mas Deus sabe Não é louca Cala a voz Conço cadeias Quebrando E sabe o que eu vou ouvir? Ela escreveu uma carta Ela pensou Eu escrevo uma carta Eu deixo uma mensagem no WhatsApp Porque não há muito mais sofrer Ninguém me ama Ninguém gosta de mim Porque se você foi frustrado Com uma bizarra no passado Deus diz que não vai viver A mesma história que a tua mãe viveu Se é verdade o que eu estou falando Não tem como ir pra andar Meu Deus A morte venceste O véu do roubeste A tua família agora está És invencível E de barra Eu te caserei De reinar E teu é Tu é Eu vou sentindo a presença Vem aqui Ela passou Ela passou Só quem tá Com a minha Só quem tá Com a minha Só quem tá Com a minha Oh E teu Deus Esse nome Eu vou sentindo a presença 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 Eu via como se fosse um caixão Eu via como se fosse um caixão desse E você deixando Junto E Deus falou pra mim Eu falo pra ela Que há 22 dias atrás Eu abracei E a presença Com a minha Eu abracei E eu falei, Senhor, eu vou lá fora, eu vou pular na passarela, eu falei qualquer coisa, mas que não é ruim, porque eu não quero mais viver, porque eu não quero, amor. Deus fala ou não? Hã? Se você soubesse o tanto que essa igreja te ama. Se é a mãezona deste lugar também, olha aí. Se você soubesse o tanto que essa igreja te ama, eu vou pular na passarela, eu vou pular na passarela, eu vou pular na passarela. Se o seu ministério não ajuda ninguém, você não está fazendo nada. Se o seu ministério não ajuda ninguém, você não está fazendo nada. Porque antes de ela encontrar com Paulo, ela trazia lucro, mas não ajudava ninguém. Deus está levantando uma geração. Vem machando, filho. Vem machando o espírito. Vem machando, filho. Vem machando, filho. Vem que está tocando pessoas. Eu estou querendo falar, mas está difícil Aleluia Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Fala comigo assim, eu não vou viver tudo de novo Mas eu não vou viver tudo de novo Porque o que eu estou construindo para mim Mas o povo inteiro, por favor Aleluia Cheio mesmo e abraço Com certeza Às vezes a palavra de Deus é o abençoamento mais medo Tu soube-se Como Deus está transformando não só você, mas com toda a sua família Glória a Deus Tem um novo dinheiro chegando aí Tem uma nova história que Deus chega aí para você Porque tu vai viver algo sobrenatural Eu sei que as portas se deixaram Parece que aquele ar na tua vida a gente está andando Mas eu disse que é somente Porque maldições que vieram Da família Eu criava Quebrou o olho Obrigado Eu disse, eu estou trazendo a providência Para o teu lado Mandar a colabora Que Deus é o Deus da mudança Deus é o Deus da reforça Algo novo acontecendo Deus está trazendo um novo tempo para vocês Fica tranquilo Deus está trabalhando agora Se eu não me acessar Não é você com as suas palavras É Deus com o Espírito Deus E pra ele Você vai ver Se vindo na igreja Como o levo Eu não estou Mas é tão difícil Não é não Pode crer Quanto mais difícil é de correr Mais difícil será de se correr Qualquer um no seu coração Deixa ele pegar Eu não ia falar Mas Deus disse pra mim Eu estou trabalhando Você foi bom pra onde é gente Não deu valor pra você Só que a cena que eu vejo Ele está falando Para aí Não entendo Não entendo mais Trabalhar com as minhas próprias coisas E o tamanho de homem desse É como beber No amor de Deus Coração de ouro Não sei se vai entender isso Eu estou falando Com um empresário Que teve o sonho Jogado de lado Só que Deus disse O talento que eu te dei A lavar com a lavar Quando eu passei Certo com você Deus mostrava uma empresa A balança E Deus falava no meu coração Fala pra ele Que o sonho de adolescência Eu sou capaz de fazer E o Deus diz Eu estou entrando Na tua casa Estou tirando da tua cama A espada da divisão Porque o diabo diz Que ia ter separação Porque está tendo uma guerra Lá dentro E tu diz Senhor Logo agora Que eu estou me alinhando Logo agora Que eu estou me assustando Aventando Que guerra é essa? A balança O Deus diz Eu estou indo No coração dela Por ti Porque a tua vontade É que ela caminhar Se lado a lado Contigo Porque tu diz Deus Comeu você Pastor Se ela não estiver Do meu lado Eu sei Deus Que eu errei No passado Mas eu estou aqui Tentando fazer tudo certo Deus diz Eu estou curando Estou sabendo Transformando E me entrando E tu vai ver Eu estou curando O que é que eu estou curando Eu estou curando Deus disse Para mim Eu falava Ele da guerra De ele viver em 2015 Não vai se permitir Eu estou curando E quando isso Deus disse Eu te remove Eu te enxio Eu te capacito Eu trabalho em você E as portas Que estão fechadas Eu vou abrir E as portas Que estão fechadas Eu vou abrir Tu não vai depender de ninguém pra cuidar de você Tu não vai depender de ninguém pra cuidar de você Porque eu cuido, eu sago, eu trabalho Alá, alá, sério Eu vou fechar o orçamento com ti Alá, 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 alá Alá, 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 alá Prepara, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu tô indo na tua casa hoje, ó Eu tô indo na tua história hoje E muita gente saberá que eu sou meu Eu sou meu, eu sou meu Alá, 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 alá O que eu não posso fazer Tu pode ir A mudança que eu preciso Tu pode ir O meu milagre, Senhor Eu tomo posse Senhor, me socorrer Por que isso é algo pra mim, né? Não? Quando Deus mandasse a graça Alguém, isso abraça Eu sou meu Mãe, meu filho Só abraça, meu irmão Deus mandou te dar um abraço Só isso Porque o Espírito Santo falava comigo Assim, pode Fala pra ele Que às vezes eu uso ele Só num abraço Maior Boa rei e o que você está Graça Graça Boa rei e o que você está Graça 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 Oh Graça Aplausos Obrigado por tudo que o Senhor tem feito E ainda vai continuar fazendo Que a benção do Senhor se estabeleça Sobre cada vida Amém? Amém? Preste atenção Cadê você que está aqui hoje? Precisa renovar isso aqui Renovar a aliança com o papai Sai do seu lugar Não vai deixar Essa mudança Segura, segura Eu não estava te esperando Para te entregar A mudança do meu lar Muita gente vai se assustar Tem gente que olha pra você E não está acreditando Que o homem novo Deus está levantando Olha aqui pra mim Tem gente que precisa cursar uma faculdade Para ter o que você tem E não se nota de Deus Vou dizer Tem gente que precisa cursar uma faculdade Para ter a sabedoria que você tem Só que Deus falou O meu coração Fala pra ele Estou fazendo tudo Chegou um momento Chegou um momento da sua vida Que você diz Deus não aguento mais Não aguento mais Entrar pra trás E Deus mostra uma aliança Que se quebrou Na balança A vida Deus fala Com o meu coração O momento que você está vivendo Não define a sua história Porque eu estou diante de um homem Que se sentar na mesa Tem projeto Eu estou diante de um homem Que se sentar na mesa Tem projeto Só que os projetos O homem da frente Então eu quis ao meu coração Falar pra ele Que hoje ele está se alinhando Com a sua identidade E a partir de hoje Algumas coisas que estavam travadas Eu vou começar a liberar E tu vai ver que Ele é o nosso futuro Deus está trazendo Um novo tempo pra ti Sabe o que Deus falou comigo? Deus está doidando Um sentimento Porque a frustração foi grande Você não vai viver tudo de novo Deus está cercando você Pra um novo tempo Vai ficar Deus falou comigo De 15 pessoas 15 pessoas E hoje eu prometi Que eu não ia estender Cadê você? Precisa fazer uma aliança Agora cai Tem gente que já ia da igreja Precisa fazer uma aliança Ai eu não me engano Puxou uma noite mais alegria Ela vem pela noite Eu creio Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Mas alegria Voltam três pessoas O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã É que veio, é que veio A vida que a primeira não floreça, e não para O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Toda a filha me alegra, ela vem pela manhã Toda a filha me alegra, ela vem pela manhã É o Deus do céu E a vida que a primeira não floreça, e não para O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã Toda a filha me alegra, ela vem pela manhã Toda a filha me alegra, ela vem pela manhã Toda a filha me alegra, ela vem pela manhã A ti, Senhor Quão grande é tu Quão grande é tu Amém.